Então, o item de número 30, processo 48.500, 51.11.2011.69. Pedido de reconsideração interposto pela empresa hidrelétrica Panambi S.A. em face da resolução homologatória 1.303 de 2012, que homologou as tarifas de fornecimento de energia, as tarifas do sistema de distribuição e fixou o valor anual da taxa de fiscalização de serviços de energia referentes à funcionária. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé de Rufino. A resolução normativa 206 de 22 de dezembro de 2005 estabeleceu as condições gerais para a contratação do suprimento de energia elétrica pelas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos de distribuição do sistema interligado nacional, com mercado próprio inferior a 500 GWh ano. Esse ato estabeleceu a abertura das tarifas em tarifa de energia elétrica e tarifa de uso do sistema de distribuição e aplicou um desconto em cada um desses componentes tarifários. Após a adição dessa resolução, verificou-se que a metodologia dela, constante, não estava alinhada ao que dispunha o decreto 4.541-2002, o qual previa desconto na TUSD, ou seja, no FIO, mas não na TE, na energia. Assim, buscando corrigir essa distorção, foi publicada a resolução 243-19 de dezembro de 2006, que alterou a metodologia de cálculo da TE e da TUSD e manteve a TE com seu valor real, sem qualquer desconto. Essa resolução determinou também que os efeitos econômicos e financeiros decorrentes da retificação das tarifas por ela operada fossem considerados no próximo reajuste ou revisão das tarifas da unidade suprida, considerando ainda a aplicação da resolução 243-2006, retroativa a janeiro de 2006. Desta forma, gerou-se um passivo financeiro que representa um acerto de contas entre os consumidores da supridora e da suprida. Em 26 de junho de 2012, por meio de resolução homologatória 1303-2012, foram estabelecidas as tarifas de fornecimento de energia elétrica e as tarifas de uso do sistema de distribuição e fixado o valor anual da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica referente à hidroelétrica Panambi-SA, a Hidropan. No referido, reajuste foi considerado o passivo financeiro nos seguintes termos. Então diz lá o artigo 9. Fixar o valor de R$ 1.786.000,00, atualizado pelo Índice Geral de Preço do Mercado, GPM, e incluso os PIS, PASEP e COFINS, que deverá ser repassado a Rio Grande Energia, RGE, pela Hidropan, em 12 parcelas mensais iguais, a partir do mês subsequente ao mês de reajuste, referente à parcela do efeito financeiro de que trata o artigo 5 da Resolução Normativa 243-2006. Em 11 de julho de 2012, a Hidropan interpôs recursos administrativos quanto aos termos da citada resolução, requerendo que fosse determinada em procedência do pagamento do montante de pouco mais de R$ 7.000.000,00, referente ao efeito financeiro de que trata o artigo 5 da Resolução Normativa 243-2006. Sustenta a recorrente, em síntese, a impossibilidade de se dar efeitos retroativos à Resolução 243-2006, ofensa aos princípios contraditórios da ampla defesa, necessidade de observância da modicidade tarifária e de seus consumidores, ocorrência de decadência administrativa, dado que não é possível a cobrança de um passivo financeiro, decorrente da aplicação da Resolução de 2005, a de número 206. Em 28 de agosto de 2012, a PGE concluiu pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por ofensa aos princípios do contraditório da ampla defesa. É o relatório. Procuradoria. A presente manifestação se estende também ao item 31, que é praticamente idêntico ao presente. A Procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 457 nos autos do presente processo e por meio do parecer número 456 nos autos do processo do item 31. No entendimento da Procuradoria, agiu corretamente ao publicar a Resolução nº 243, corrigindo com efeitos retroativos a Resolução nº 206, já que havia uma questão de legalidade e, portanto, uma nulidade. A Procuradoria também pontuou que não ocorreu a decadência administrativa. Por fim, sobre a alegação de ofensas princípios do contraditório da ampla defesa, a Procuradoria entendeu que não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa à concessionária anteriormente à tomada da decisão. E apenas nesse aspecto, por conta de visualizar um erro formal, a Procuradoria se pronunciou nesse aspecto pelo provimento do recurso. Conheço do recurso por quanto presentes os requisitos formais. Então, primeiro, da possibilidade de se conceder efeito retroativo à Resolução nº 243. Como disse o Procurador Luiz Eduardo, isso fica superado. Mas vou passar pelo voto aqui. A lá, alega recorrente que a Resolução nº 243, de 2006, não previa a possibilidade de se atribuírem efeitos pretéritos a tal ato normativo e que o consumidor da concessionária suprida arcarão com a totalidade dos impactos decorrentes do passivo gerado a partir da Resolução nº 243, de 2006, o que, na sua visão, fere ao princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Assim, seria ilegítima a concessão de efeitos retroativos à referida resolução. A Procuradoria, em análise dessa questão, concluiu que a ANEL agiu corretamente ao publicar a Resolução nº 243, corrigindo, com efeitos retroativos, a Resolução nº 206. Isto porque, constatado o vício de legalidade de um ato administrativo, é dever do administrador e não uma mera faculdade anulá-lo. A mesma PGE esclarece que a anulação de um ato administrativo gera efeito ex-tunc, ou seja, retroage com a finalidade de eliminar a ilegalidade perpetrada. Neste ponto, entendo que assiste razão ao Procurador-Geral da ANEL. Ora, no plano fático, constata-se que a aplicação inadequada do que dispunha o Decreto nº 4.541, de 2002, o qual previa desconto na TUSD, mas não na tarifa de energia, fez com que os consumidores da recorrente pagassem um valor inferior ao que efetivamente deveriam ter pago pela energia que consumiram neste período. Nesse sentido, se beneficiaram do erro em detrimento dos consumidores da supridora, que tiveram que arcar com o respectivo valor. Não está em questão a boa fé do pagamento realizado pelos consumidores da recorrente, pois o passivo financeiro gerado não decorre de sanção por ato ilícito, mas simplesmente da devolução do benefício que receberam indevidamente. Do mesmo modo, não está em questão a diferença de magnitude dos efeitos para os consumidores da supridora e da suprida, sendo pequenos para estes e grandes para aqueles, pois tal diferença decorre da diferença de escala entre as concessionárias, no caso a RGE e essa pequena concessionária. Não há nenhuma justificativa para que os consumidores da concessionária maior subsidiem a energia dos consumidores da concessionária menor. Entretanto, adotando uma abordagem regulatória para a adequada assunção do passivo financeiro por parte dos consumidores da recorrente, a ANEL modulou os efeitos da resolução 243 de modo a diferir seu impacto nos próximos processos tarifários, considerando a capacidade de pagamento dos clientes da Hidropam. No plano jurídico, não há o que acrescentar em relação ao já dito pela PGE. O segundo aspecto é com relação à ofensa dos princípios do contraditório da ampla defesa. A recorrente alega que não foi observado o contraditório da ampla defesa, pois a ANEL, abre aspas, efetou o lançamento de dívidas relativas a tarifas sem sequer notificar ou dar oportunidade da requerente manifestar-se, após um devido estudo técnico sobre o passivo financeiro que se pretende aplicar em seu desfavor. A PGE, ao analisar a questão, opinou pela anulação da decisão que considerou nas tarifas o passivo, ora discutido, entendendo que houve inobservância dos princípios do contraditório da ampla defesa. Para tanto, fundamentou o seu entendimento nos seguintes assertivos. Na verdade, o doutor Luiz Eduardo já resumiu a motivação que sustenta o parecer, então não vou ler o que está aqui transcrito o parecer. Passo ao item 17. Neste passo, divijo do entendimento apresentado pela Procuradoria da ANEL. Primeiro, a suspensão da aplicação dos efeitos da resolução 243 para reavaliação da razoabilidade econômica da retroatividade, tal como tratado nas notas técnicas 195 de 2012 e 149 de 2009 da SRE, se deu em favor dos próprios consumidores da hidropam, pois a razoabilidade aqui alegada não dizia respeito ao mérito do encontro de contas entre os consumidores da supridora e da suprida, mas exatamente na modulação dos efeitos desse encontro de contas, de modo a diminuir os impactos decorrentes vis-à-vis a capacidade de pagamento desses consumidores. Assim, não me parece razoável aceitar que o tratamento regulatório ou o cuidado usado na aplicação da norma possa ser agora utilizado como argumento para questionar a legalidade e legitimidade da decisão que considerou o passivo gerado no cálculo do reajuste tarifário. Admitir tal linha de argumentação, contrário ao censo, seria afirmar que teria sido mais acertada a decisão de aplicar a resolução em comento sem modulação dos seus efeitos e sem preocupação com os impactos para os consumidores afetados, o que definitivamente não me parece adequado. Segundo, é sabido que o processo tarifário, tal como regulamentado pela ANEL, é aberto à participação da sociedade e de todos os interessados. Este é um princípio levado ao extremo na agência, sendo limitado apenas por condições materiais e temporais que impõem um corte no processo dialético de formulação da vontade da administração para que, enfim, alguma decisão possa ser tomada. Assim, não há que se falar em observância do contraditório da ampla defesa quando um dos pontos em discussão, dentre os muitos discutidos, especialmente no complexo processo tarifário, não foi desenvolvido tal como esperado por um dos agentes envolvidos. No caso, em tela, o que se discute é o tempo que fora disponibilizado para a manifestação prévia do agente, sendo inequívoco que a manifestação ocorrera previamente à decisão. Por derradeiro, resta-nos reafirmar a ideia já pacificada, tanto doutrinária como judicialmente, de que o processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento ou um meio para atingimento de outros fins, que, obviamente, eles são externos. A partir do momento que se aceita a natureza instrumental do processo, se impõe ao intérprete, ao aplicador de suas normas, uma tomada de posição em relação aos resultados que serão obtidos com o seu desenvolvimento. Ou seja, não interessa à sociedade e ao interesse público, tampouco um processo conceitualmente perfeito, mas que não consiga atingir os resultados a que se propõe. Por certo, menos tecnicismo e mais justiça é o que se pretende. No caso aqui analisado, os argumentos da recorrente já foram recebidos em mais de uma ocasião nesta agência. Em um primeiro momento, houve uma manifestação preliminar da empresa antes da prolação da decisão hora questionada. Posteriormente, quando da interposição do recurso administrativo, a Hidropan teve nova oportunidade para esclarecer seu ponto de vista e recolocar sua pretensão. diante de seu entendimento da questão. Por fim, ainda na fase de instrução deste pedido de reconsideração, encaminhei a recorrente ofício 112-2012, franqueando o prazo de 10 dias para que a Hidropan apresentasse manifestação sobre a aplicação do passivo financeiro referente à aplicação da resolução 243-2006, no cálculo do seu reajuste tarifário. No dia 8 de outubro de 2012, a Hidropan apresentou sua manifestação em que, em síntese, repisou os mesmos argumentos já expedidos anteriormente. Ao fim e ao cabo da instrução de todo o processo, que culminou com a decisão hora guerreada, não sinto que houve cerceamento da defesa da Hidropan, nem obstrução do contraditório. Assim, mesmo que se anulasse o artigo 5º da resolução normativa 243-2006, o que se admite somente no plano da argumentação, não acredito que uma nova informação possa ser carregada aos autos do processo e alterar o entendimento já sedimentado nesta agência e já aplicado a outras 5 concessionárias de que o passivo deve ser devolvido. Ademais, nenhum argumento de natureza processual alteraria no plano dos fatos o benefício que os consumidores da Hidropan receberam de forma indevida. Por todo o exposto, considerando que não existe nenhum princípio jurídico absoluto em nosso ordenamento, é que afasta o argumento de violação ao devido processo legal, especialmente dos princípios correlatos do contraditório da ampla defesa. O outro ponto diz respeito à necessidade de observança da modicidade tarifária e de seus consumidores. Então, esse ponto, levantado pela recorrente, está relacionado com a inobservança do princípio da modicidade tarifária. Segundo o seu entendimento, a decisão de aplicar retroativamente a resolução 243 gerou um passivo financeiro que será automaticamente repassado aos consumidores, ferindo, por conseguinte, o princípio da modicidade tarifária. O parecer da PGE, por sua vez, esclarece que o repasse para a tarifa dos componentes financeiros é uma determinação legal, regulamentar ou contratual que impõe um custo a concessionária. Assim, não haveria afronta ao princípio da modicidade tarifária. Meu entendimento é que o repasse dos componentes financeiros é um ato vinculado, não restando ao administrador público outra opção se não cumprir o estabelecido em lei. Assim, corrobora o entendimento da PGE. Outro ponto diz respeito da ocorrência de decadência administrativa, dado que não é possível a cobrança de um passivo financeiro recorrente da aplicação da resolução 206. É o que alega a empresa. O último argumento, então, aduzido pela recorrente é a da cadência do direito da administração de cobrar os valores que se referem ao período superior a cinco anos. Segundo seu entendimento, o prazo para que a administração pudesse atribuir efeitos patrimoniais das situações pretédias, como as analisadas aqui, se iniciou em 26 de dezembro de 2005, quando a publicação da resolução normativa 206, que estabeleceu as condições gerais para a contratuação do suprimento de energia elétrica pelas concessionárias de serviço público de distribuição pertencente ao SIM, com mercado próprio inferior a 500 gigawatts por ano. Assim, considerando a data da resolução homologatória 1303, publicada em 29 de junho de 2012, haveria recurso de mais de cinco anos e, por conseguinte, decadência do direito da administração de rever seus efeitos patrimoniais. Tal argumento também não pode prosperar, pois a decisão de rever o ato neivado de ilegalidade já foi tomada quando da edição da resolução 243, em 2006. Essa resolução já disciplinou que deveriam ser considerados nos processos de reajuste e revisão os efeitos econômico e financeiro decorrente da retificação das tarifas do anexo 3 da resolução 206, 2005. Assim, não há que se falar ainda a cadência do processo do presente caso. Passo ao dispositivo. Do exposto do que consta do processo, o voto por conhecer e negar o provimento ao pedido de reconstrução interposto pela hidroelétrica Panambi-SA em face da resolução homologatória 1303, de 26 de junho de 2012, que homologou as tarifas de fornecimento de energia elétrica e as tarifas de uso do sistema de distribuição e fixou o valor anual da taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica referentes a essa concessionária. Eu voto. Quem é em discussão? Diretor Romeu, eu gostei muito do que ouvi do parágrafo 20 de seu voto e que esse espírito não se restringe à instrução desses autos e que se propague nas instruções de outros autos. Eu chamo aqui atenção quando o relator fala que o processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento ou um meio para atingimento de outros fins que obviamente eles são externos. Ou seja, as regras, elas existem para se atender a um fim e não se pode estar apegado a elas para não se ter razoabilidade nas decisões. Outra oração que me chama atenção é a última do parágrafo 20 onde se conclui ou seja, não interessa a sociedade ou o interesse público tão pouco um processo conceitualmente perfeito mas que não consiga atingir os resultados a que se propõe. Por certo, menos tecnicismo e mais justiça é o que se pretende. Fico muito satisfeito em ouvir isso de sua relatoria e é algo que a gente deve buscar seguir nas instruções dos autos aqui na agência. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu por conhecêner que aprovimento o pé de reconsideração interposto para hidrelétrica Panambi em fase da resolução homologatória 1303, 26 de junho de 2012 que homologou as tarifas de fornecimento de energia elétrica e as tarifas de uso do sistema de distribuição do uso e fixou o valor anual da taxa de inscrição de serviços de eletricidade referentes à concessionária. a